Ah, minhas flores, como estão lindas. Tá chovendo. Minhas dália tá bonita. Flor da dália linda. O lírio. Tá lindo. Tá tudo muito verdinho. As minhas rosas agora estão acabando. A minha azaleia tá bonita. Minhas palmeiras estão ficando lindas. Aí o meu croton. E nada mais do que minha francesca. Olha a minha suculenta, minha francesca, como que tá linda. Minha francesca e minha varia gata. Tá maravilhosa. Minha rosa do deserto tá meio tristinha, não deu foros ainda, não. Mas a minha francesca tá maravilhosa. Minha francesca. Minha francesca. Minha francesca. Minha francesca. Minha francesca. Obrigado.